Saiu um novo trailer teaser de Army of the Dead, a invasão às Las Vegas, o novo filme aí do Deus God, Zack Snyder. Então vamos ver o que vai rolar aí, né? Deixa eu botar aqui pra gente já se preparar e ver o que vai rolar, o que Zack Snyder tem pra nos contar. É isso aí, galera. Então se você já tá gostando aqui, se inscreve no canal, curta o vídeo e comenta aqui embaixo. Então, sem mais delonga, deixa de blá blá blá. Mãe, troplô! Olha a cidade linda, toda destruída. Mãe do céu, é Zack Snyder mesmo. Zack Snyder, Zack Snyder lindo. Olha a Las Vegas. Olha quem é o Drax, mano. O David Batista. Olha o que é o Zubi, mano. Caramba, gente, pra caramba. Os caras são caras, irmão. Mas eu diga-o. Armin of the Dead. Mano do céu. É, gente. Tiz uma poxa. 21 de maio na Netflix. Mano, é muito zumbi. Doidão. Lá embaixo, em Las Vegas. Esse grupo aí de mercenários vão invadir Las Vegas pra assaltar o cofre desse cassino aí. E aí, antes disso, tem um monte, vários zumbis quarentenados em uma parte. E eles vão ter que passar por essa parte pra poder chegar lá ao cassino pra poder fazer o assalto. Então vai ser um filme de assalto com zumbi. Então vai ser a mistura ali de... Poxa, deve ser a mistura, né? Já tô pensando aqui, né? Porque é Netflix, então seria uma casa de papel com... Tô falando merda aqui... Com Madrugada dos Mortos e o Zack Snyder. Então vai ficar... Vou ficar muito empolgado por isso. E tem ali o Drax, né? O que fez ali. Que é o David Batista que fez o Drax do Esquadrão Suicida, não. Do... Guardião da Galáxia. E é um belo, de um ator e um ótimo diretor também. É... Que é o Zack Snyder, né? Galera, visualmente tá sensacionado. Então vamos ficar ligados aí, se só for um teaser. Mas a gente vai falar aqui muito mais sobre esse filme da Netflix. Então é isso aí, galera. Obrigado por você estar aqui, nos viemos na próxima semana. Aqui do lado eu tenho vídeo pra você assistir, um botão pra você se inscrever. Obrigado e até a próxima, galera. Tchau! Eu não fui embora. Porque você tem que apertar aqui. E se inscrever no canal, que é muito importante. Tô esperando. Tchau! Tchau!